Gente, eu fui no mercado, fiz as contas das clientes, mas antes eu passei na Silvana, na lojinha da Silvana Eu estava sem ele, vou passar agora antes de deitar, peguei aquele doutorzinho, sabe? Com a Arnica e outros mais Aí também passei lá no Real, gente, passei dois ralinhos, esse aqui para a pia e esse aqui para o pente Sabia que eu já tinha me esquecido? Vou mexer ele na pia agora e ver o buraco lá, vou falar assim, meu Deus, tem que tirar lá dentro da bolsa Então é isso, Mores, por hoje é só, não vou mostrar para vocês não, porque como eu estou sem luz aqui, a claridade está horrível O recebido que chegou, amanhã eu mostro para vocês, tá? Gente, arroz, cenoura, batata, alho, folha de louro, cenoura e o peito de frango que está na geladeira É o que eu faço, claro, aí depois eu finalizo com salsinha picada É para a nossa canja, a canja, a dita canja de galinha, que no caso aqui é canja de frango É como eu gosto, é como eu aprendi desde pequena que a canja é arroz, frango, cenoura e batata Aqui em São Paulo, acho que eu falei aí atrás, tem o costume de usar o peito de frango desfiado picadinho Mas no Rio eu aprendi a comer canja com o pé de galinha, pescoço, a costelinha, a carcaça, como a gente diz, do frango Então, são partes que eu gosto mais ainda do que o peito de frango em si Mas eu vou trazer esse passo a passo como eu faço a minha canja aqui Espero que vocês gostem Bom, gente Pedir comida ontem e hoje A de ontem não me apeteceu, não Mostrei antes que eu comprei arroz, né, que é para fazer a canja Vou fazer mais porque meu irmão ficou aguado E ele tinha ficado de vinho aqui, mas como minha sobrinha passou mal essa madrugada Então, acho que é apendicite que ela está, sabe? Então, não sei se ele vai vir esse final de semana, não Aí ontem, gente, veio essa saladinha aqui Cenoura Só cenoura, cebola e tomate Hoje já veio, olha só, tomatinho, cereja Cebola, beterraba, que eu amo E alface Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar, sabe? Misturar tudo Também já tiro essas embalagens ali da geladeira Porque tem que juntar o lixo de depois Meu vinagre acabou ontem Aí eu vou temperar aqui essa saladinha Para comer Eu não comprei, eu não compro nada, né, gente Tem que comprar as coisas E vou, hoje foi dia de costela com Mas é muito, gente, é pra peão mesmo isso, viu? Eu falei pra ele, gente, eu como três vezes Aí o que, ó, como antes eu peguei e não me apeteceu Foi bife, antes eu pedi bife Mas veio macarrão E hoje veio até chuchu Olha aqui, olha o tamanho disso Aí que é que eu falei assim Eu vou pedir amanhã É... A marmita de amanhã Porque assim já fica com Com pra final de semana Porque eu vou trabalhar esse final de semana, né Então também vou encher minha geladeira de coisas Então não vai adiantar Vai sair uma É... uma diária e vai entrar já A outra Então Também não vai ser agora Que eu vou fazer a porta Aí eu falei assim Aí já fica com essa marmita Pra mim passar o final de semana Segunda Se bobear vai até terça-feira Aí eu vou esquentar agora Porque eu tava trabalhando ali na No mise en place Mas já tá me dando fome Tem chuchuzinho Faz tempo que eu não como chuchuzinho Ah, é claro que eu vou fazer a canja, né gente Então... Então... Então, Mouros, eu vou almoçar E depois chegou mais coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês, tá? Que eu comprei, tá bom? E uma coisinha eu ganhei Ó, chegou mais isso aqui Então eu tenho que mostrar pra vocês Mas, gente Como eu tô meio atrasada Nem sei se eu vou mostrar pra vocês Eu tô pra mostrar Peraí Tô pra mostrar já tem um tempinho, né? Mas nem sei se vai dar tempo De eu mostrar não, viu? Eu tenho que cortar Tem que filetar ali Oito quilos de filé M1 Cortar em bife Cortar em cubos Então... Tô aqui Eu já preparei ali o... O frango O frango xadrez Mas até agora Eu não comprei as embalagens Vou deixar esse frango xadrez pronto Tá? E... Que é tiro o frango da frente, né? Hoje, nessa diária Não tem arroz e feijão Então... Menos mal É... E é tudo com filé M1 Tirando esse frango É tudo com filé M1 Todos os preparos Então, já viu Então, eu não sei se vai dar tempo Se eu vou lembrar De mostrar pra vocês Eu quero mostrar com calma Tá? Mas aí eu mostro Depois finalizando esse vlog Esse vlog Tá bom, amores? Vamos almoçar Bom dia pra vocês E pra mim também Nem sei que horas são Deixa eu ver aqui Nossa! 10 pras... 15 pras... Pras duas Eu vou comer Terminar de juntar o lixinho Que tem ali Apesar que ainda vai ficar lixo, né? Porque aqui é assim É só segunda, quarta e sexta Eu não posso colocar lixo lá fora Fora do dia Então, depois tem Todos os sacos Da carne Né? Então, eu não sei Vamos torcer Pra que eles Passem só Final da tarde mesmo Porque às vezes Até duas horas Eles já estão passando Bom, mas deixa eu almoçar Pra não demorar Não atrasar mais, né? Beijo, amores Amores Vou mostrar logo isso E depois eu vou precisar Usar um desses itens aqui O que é que eu fiz? Peraí Pra vocês enxergarem melhor Eu... Tá ruim não, né, gente? De escuridade Peguei Deixa eu ver Olha só, gente Comprei Eu nem ia pegar agora Mas aí ele falou assim Fica E só começa a pagar No... No mês No final do mês de março Então, peguei Essa capa de colchão Eu vi na cama da minha mãe Antes dela viajar E ela comprou com ele também Com o José Então, peguei Essa capa Gente, eu não quero Desembrulhar muito Porque Depois eu não vou saber Como tá direito Mas é uma capa, tá? E eu gostei desse detalhe É tudo estampado, né? Geralmente é tudo estampado Então, gostei Desse detalhe Mas, óbvio, né, gente? Quando eu fizer a mudança Aqui no quarto Que eu tô pra fazer Eu acredito Que eles estão pra fazer Eu vou mostrar pra vocês Na cama, né? No colchão Então, comprei Essa capa de... De colchão É capa de colchão Tá? O lance É onde eu vou guardar isso E isso não é pra mim O... É... Usar guarda Comprei também, gente Isso aqui eu não vou abrir, não Porque depois eu não vou saber Tá? Mas é... E depois eu quero comprar mais um Mas daqui é uma coxa Tá? Vem com essa parte aqui E do... Dos travesseiros Eu só quero sentir ela Ela é grossinha Ele tava com uma rosinha lá Meio assim rosinha É... Quase que eu peguei Mas aí eu falei assim Não, depois eu pego Quando eu tô pagando Diminuindo Eu pego Ela é grossinha Tá? É... Não é tão cinza Como aqui Mas é igual Ele falou que era diferente É igual Aí eu comprei essa capa Aqui então, ó Que é... Tá? Os dois... Como é que chama? Uma colcha Solteiro Não Uma colcha Queen E dois portas travesseiros Tá bom? Esse daqui Então quando eu arrumar a cama Eu coloco ele nesses travesseiros Vou usando esses travesseiros Que aí que tá aqui Eu acho que o Chopin tá Dizendo que já chegou Minha coisa E... Até eu comprar dois loucos E deixo a franha no travesseiro que eu uso, né? Então eu comprei também Aí eu tinha pedido Essas três coisas Mas ainda tava pra decidir sobre a capa É... Três por quê? Porque eu também pedi uma cortina aqui pra janela Isso aqui é horrível Essa janela, né? E também pra posar um pouco a claridade lá de fora Às vezes eu quero ficar com a janela aberta Mas a luz de fora às vezes acaba atrapalhando E também pra dar um azinho mais Que eu tô muito meio aqui relaxada Sabe? Que eu fico nessa de... Ah, não quero ficar aqui Mas... Eu tenho que ficar aqui E vou levando E vou levando Eu dei aquela arrumada Dei, né? Comprei as coisas ali pra dividir Desde que eu dividi aqui Parte sala e parte quarto Eu não fiz mais nada Fiz aquela caca ali na parede Eu mesmo que... Até deu pra ir levando, né? Só que eu quero mudar Né? Agora... Aqui a parte quarto Ficar com aspecto de quarto Sabe? Arrumadinho e tudo É... Mesmo que... Daria um mês eu me mude Mas eu quero me sentir Assim... Sabe? Num quarto também Na mesma forma que eu me senti Numa salinha ali Né? Que eu dividi Eu quero me sentir no quarto Aí, gente Que chegou da shopping Eu recebi do pago Gente, eu achei tão pobre isso Veio assim Além de não ter vindo No dia que eles tinham Dito que viriam Veio assim Não colocaram em nada Veio assim, ó Mas... Vou abrir agora com vocês aqui, hein? Não veio dentro do... Tipo assim, ó Não veio dentro do... Daqui é outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Não veio assim dentro do pacote, tá? Ó Comprei esse ferrinho simples Só pra dizer que eu tenho ferro Sabe, gente? Porque eu não preciso daqueles ferro mirabolante Porque minhas roupas são todas assim leves Tem mais roupa de malha, né? Que não precisa de passar Do que uma roupa... Não tem Sozinha E eu vi lá que o pessoal falou Que tava até meio coisa de... De comprar por ele ser levinho Por ele ser assim... Barato E não servir Mas o pessoal falou Que serviu muito bem Apesar de ele ser levinho É... Não deixa a desejar Pra aqueles pesadão Que eu não precisava Daqueles pesadão Então, ó É da... Gente, é da Mallory Tá bom? Ó Então eu comprei Comprei por 50 reais, gente 50 e pouquinho É... Mas é óbvio Que teve frete Porque foi na... No Mercado Livre E eu queria Tipo, comprei hoje Já... Entregar amanhã, sabe? Que eu queria aproveitar A semana que eu tava em casa A semana que eu tô em casa Então, gente Aí, o que que eu havia comprado também? Olha Parece que tá todo mundo comprando É... Esse jogo de lençol E da mesma cor, né? Vou desfrutar, viu? Mas eu comprei Esse jogo de lençol Eu tinha... É... Tinha até cogitado Levar ele Pra forrar A cama da... Lá da praia, né? Mas eu falei assim Ah, não Tem que forrar primeiro Na minha cama, né? Então eu deixei ele aqui É... Comprei ele Com esse detalhezinho Na fronha, né? Como vocês já sabem É... Então tá aqui Duas pronhas Tá? Ó Duas pronhas E um lençolzinho É só um lençol de... Não tem cobre E não tem nada Entende? Ó Um lençol com elástico Tá? Também não vou Abrir tudo Porque... Isso também vai ficar Guardado Até chegar No outro Que aí eu levo Pra lavar tudo junto Sabe? Ó Comprei também Esse jogo De lençol Pelo Mercado Livre Esse jogo De lençol Gente, sabe quanto Eu paguei nele? Claro Teve o prete também, né? Se eu não me engano Eu paguei trinta e pouco Muito pouca Do dia Isso tá todo mundo comprando E o povo gosta Que é saco rosê, né? Eu não sou muito cita não Esse jogo de lençol Aqui também Mostrar aqui logo Até aqui foi um recebido Ganho mesmo Que eu não comprei A Margarete A Mar Me ouviu falar no vídeo Que eu Tô sem a Colher, né? Bailarina Pra mexer um suco Né? Aí ela Quando ela foi fazer A diária comigo Antes de eu viajar A última, né? A diária Antes de eu viajar Aí ela trouxe isso E isso aqui Já tá com ela Um tempinho Que já tá pra ela Pra fazer Aquele espaguete De legumes, sabe? Então ela falou assim Ah, eu tenho um lá Comprei pra você Aí Ela Cortador e ralador de legumes Aí ela trouxe pra mim E eu nem usei Deixei ali Quando eu for mostrar As coisas pro pessoal Eu já mostro logo tudo Mar Obrigada, meu amor Pelo seu presente Por isso que eu nem mostrei Na diária que tava Não, vou mostrar No meu vlog diário De rotina, né? Então O presentinho da Mar Olha isso aqui Olha o tamanho Olha o tamanho Peraí, deixa eu virar pra cá Ó Vamos abrir agora Doida Olha 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 que grandona Ó Gente Aqui é tábua pra churrasco Composição bambu Vocês acham que eu vou ficar só nessa? Não, senhora Não Não, senhora Da Da Mó Da Mó Gente Deixa eu ver Como Deixa eu falar pra vocês Eu tava vendo Pelo meu outro canal A O vlog de uma menina E ela tava usando Ela tava fazendo Né? As mormitas da semana Ela tava usando Essa tábua Eu notei que era bem grande Aí eu falei pra ela Aí eu pedi Ela Né? Você se importa De me passar Onde foi Que você Comprou essa tábua Ela é do tamanho Que parece que é de como eu quero E ela foi tão simpática Gente Eu tinha falado Que foi pela dica de cardápio Não Foi pela Pela marmitinha Paguei mais caro Pra poder me entregar Essa semana Tá bom? Na Shopee Na Amazon Essa aí até Um pouquinho mais em conta Mas ia demorar chegar E eu queria Essa semana Eu falei Eu vou precisar Eu sabia que eu ia mexer Com muita carne Muita carne Né? Peças De De filé mignon E eu Tô sem tábua Então ó E ela foi Super simpática Me respondeu na hora Lá nos comentários Me passou o link E eu fui Na Amazon Primeira Ela comprou pela Amazon Mas é como eu acabei de falar Né? Eu dei preferência Pro Pro Mercado livre Então olha só A espessura dela Praticamente De um dedo Tem as Canaletas Aqui Eu Tô Amando E já vou Desliga Desliga Isso aqui é Liga e desliga Parece E a minha Tábua Porque eu estou Apaixonada Por este tamanho Amores Então aqui termina Esse vlog De rotina Aqui diária Comigo Logo após Né? O meu descanso Que eu passei Que eu passei lá Um pitangueira Descanso Esse Que eu já Quero outro Já Já E Eu queria Finalizar Mostrando Essas comprinhas Tá bom? As demais Que forem chegando Não se preocupem Que eu vou mostrar Para os próximos Vlog Né? Tendo Estando aqui Eu mostro E agradecendo Pelo carinho De vocês Tá bom? É Vou finalizar Esse vlog Porque depois Eu vou mandar O vídeo De como eu faço Aqui A minha canja Apesar que tá calor Mais uma canjinha À noite É muito boa E pra saciar A vontade Do meu irmão Que ficou aguado Né? Então beijo No coração De vocês Obrigada Por assistir Aqui a mais Um vlog De rotina Comigo Morando sozinha Não tem muito O que mostrar Mas eu sei Que muitas De vocês Gostam De passar Esse tempinho Comigo E eu sou Grata Por ter vocês Em mais um ano Aqui Né? Comigo Agora Neste momento Que eu lembrei Que mês de fevereiro É o mês de aniversário Aqui do nosso canal Então graças a Deus Né? Mais um aninho Aí E com vocês Aqui junto comigo Então vamos que vamos Que eu tenho que terminar Agora vou me Aprontar de novo Pra voltar lá Pra cozinha Porque as panelas Tá no fogo Tá? E um beijo Pra vocês Um beijo No coração de vocês Fiquem com Deus Fiquem todas bem Tá? Tchau 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 Tchau